Senhoras e senhores mergulhadores, sejam muito bem-vindos. Por favor, antes de entrarem no barco, deixem os seus sapatos dentro dessa caixa próxima ao barco e fiquem à vontade. Os equipamentos de mergulho poderão ser deixados na popa e todos os seus pertences, aqueles que vocês não querem que mole, podem ser colocados. Seguindo em direção à proa, vocês encontrarão uma área coberta com armário, onde vocês poderão guardar ali em segurança todas as suas coisas. A este bordo, há uma caixa com água doce, para aqueles que querem colocar as suas máquinas fotográficas. Assim, elas ficarão livres do sal e ficarão à sombra sempre que não estiverem sendo usadas. Isso é um nível de proteção extra da nossa embarcação. Durante a nossa navegação, vocês poderão avistar. A este bordo, ilhas paradisíacas e até mesmo já foi avistado golfinhos e baleias durante a navegação. A bom bordo, também há uma ilha com a casa de um grande artista que eu vou fazer questão de mostrá-las a vocês. Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em chamar a nossa tripulação. Você já se deparou com esse tipo de abordagem durante o mergulho embarcado? Você já fez mergulho embarcado? Você sabe as vantagens de um mergulho embarcado contra a de um mergulho não embarcado? E quais são os tipos de embarcação mais apropriadas para se fazer mergulho com cilindro? E essas terminologias todas utilizadas dentro de um barco? Você as conhece? Eu sou Rosalie Ronquezzi do canal Bora Mergulhar. O canal Bora Mergulhar é um canal de mergulho com cilindro. E hoje eu vou falar com você sobre o mergulho embarcado e tudo isso que eu acabei de comentar com você. E aí, vamos começar? Então, mergulho embarcado significa que você vai pegar um barco para ir até o ponto de mergulho onde você quer mergulhar. Basicamente é isso que significa. Mas afinal, quais são as principais vantagens de um mergulho embarcado? A primeira delas, que é importante citar, é que quando a gente pega um barco para ir mergulhar, a gente está indo mergulhar em pontos que não são acessíveis através da costa, por exemplo, ou através de nados mais curtos, que precisaria de longos nados para chegar até aquele local. E a gente sabe que com equipamento de mergulho, nados muito longos já ficam muito difíceis e não compensam, é até perigoso. Então, uma vez que você tem um barco que te leve até o ponto de mergulho desejado, acaba sendo possível, não é mesmo? Outra vantagem bastante significativa do mergulho embarcado é que quando você chega em um determinado ponto de mergulho, se aquele ponto de mergulho não estiver adequado para aquele momento ou para aquele tipo de mergulho, você pode simplesmente pegar o barco e ir para um outro ponto de mergulho, aonde você vai ali conseguir mergulhar e aproveitar o seu dia. Isso é uma grande vantagem, não é mesmo? Bem, existem outras vantagens, como por exemplo, você se protege e protege o seu equipamento de longas caminhadas. Então, quando é um mergulho de praia, por exemplo, que você tem que caminhar com equipamento, você já tem que estar equipado, caminhar até o local do mergulho, entrar na água e nadar até o ponto de descer para o mergulho. Quando você está embarcado, você não precisa fazer isso. O barco já vai parar exatamente ou muito próximo do ponto aonde você vai mergulhar. E isso evita que você caminhe na areia e até encha aí o seu equipamento de areia e tudo mais, ou faça aí um grande esforço. Tem terreno que tem terra, tem terreno que tem lama, tem terreno que tem areia. Então, quando o mergulho é embarcado, você evita toda essa dificuldade aí. Além disso, tem a questão da quantidade de equipamento que você precisa levar para um mergulho. Quando o mergulho não é embarcado, você tem que levar todo o equipamento que você vai usar, e isso inclui cilindro e lastro. No mergulho embarcado, geralmente, a gente leva apenas o equipamento que a gente vai usar, como, por exemplo, neoprene, colete e regulador, além de nadadeira, máscara e snorkel. Os equipamentos mais pesados e mais difíceis de carregar já estão lá no barco, como, por exemplo, cilindro e lastro. Além disso, a maioria das embarcações, pelo menos aqui no Brasil, oferecem lanche entre um mergulho e outro. Isso já está incluso no seu passeio, que é uma comodidade e que é um conforto extra aí dos nossos mergulhos. Então, evita que você carregue muito peso para o mergulho, te dando mais conforto e até mais segurança, porque você, não fazendo muito esforço antes de mergulhar, você está mais preparado para fazer aquilo que realmente interessa. Agora, uma das principais vantagens do mergulho embarcado é a troca de experiência entre mergulhadores, porque quando você está embarcado, geralmente, você está com mais pessoas, você está ali com um grupo de mergulhadores que compartilham do mesmo hobby, com diferentes experiências e aí acaba, sim, ficando muito mais divertido e você acaba ganhando em conhecimento e ganhando amigos, evidentemente. E agora, também tem a navegação. Quando você sai de um determinado local, de uma marina, e vai até o ponto de mergulho, tem muitas coisas para observar e, muitas vezes, tem, sim, grupos de golfinhos e até baleias seguindo o barco. Isso é uma distração extra, é uma diversão extra que o mergulho embarcado te oferece. Eu vou falar também sobre os tipos de embarcação e cada uma delas também oferece uma experiência diferente aí para o seu mergulho. O que é importante observar? Para cada tipo de embarcação, a maneira como a gente vai se comportar durante o mergulho também muda. Ou seja, a maneira como eu vou entrar na embarcação, a maneira como eu vou colocar o meu equipamento dentro da embarcação ou eu vou entrar equipada na embarcação ou não, como que é, afinal de contas, que eu devo proceder em diferentes tipos de embarcações? Como que eu desço da embarcação para a água? Como que eu subo da água para a embarcação? Tudo isso tem diferenças, são diferenças significativas, são diferenças importantes e que, quando você está familiarizado, isso contribui muito para a sua segurança e para a sua diversão. Além disso, conhecer o linguajar das embarcações também é muito importante. Do que adianta alguém te passar uma série de instruções que são importantes, que podem contribuir para o seu mergulho, se você não está familiarizado com aquela linguagem, se você não sabe nem o que as pessoas estão dizendo? Um tipo de embarcação muito popular no mergulho são os botes infláveis. Eles são feitos de um material mais maleável. Como eu falei, eles são infláveis, tendo o seu interior mais rígido. E eles transportam, geralmente, entre dois e seis mergulhadores. Nesse tipo de embarcação, é muito fácil entrar, né? Você está ali na costa, você dá um passo para dentro do barco e senta na borda do barco. Para isso, você já tem que estar equipado, totalmente equipado, faltando apenas colocar as nadadeiras. Então, você vai com a nadadeira debaixo do braço, entrar no bote, sentar. O peso deve ser distribuído ali, né? No bote, para o bote não virar. Então, se você tem seis mergulhadores, cada trio vai sentar de um lado do bote, para aí manter o equilíbrio. E esse tipo de embarcação é uma embarcação, geralmente, rápida, que tem um motor externo, conhecido como motor de popa. Esse barco vai levar rapidamente esses mergulhadores até o ponto de mergulho. E a maneira de sair desse tipo de embarcação é aquela maneira que eu chamo de 007, é você caindo para trás. Eu vou deixar aqui o link das três maneiras de entrar na água que eu fiz um vídeo aqui para vocês, tá bom? Nesse tipo de embarcação, uma característica é... Você não deve levar nada além daquilo que você vai usar durante o seu mergulho. Porque não tem onde deixar, mesmo que tivesse, iria molhar e correria o risco ali de perder ou misturar com outras coisas, porque geralmente o espaço é muito pequeno e serve apenas para transportar os mergulhadores, deixar no ponto de mergulho e depois recolher as pessoas e trazer de volta. Você já fez esse tipo de mergulho? Você tem esse tipo de experiência? Como eu falei, esse é um tipo de mergulho muito comum, muito popular e acaba sendo muito barato. É muito mais barato do que os mergulhos em grandes embarcações. Então, vale a pena conhecer. Se você ainda não conhece, vale a pena ter essa experiência. Até porque, muitas vezes, em grandes embarcações, também há a presença de um bote que pode transportar os mergulhadores para pontos um pouco distantes daquele ponto de mergulho onde ele originalmente está. Por exemplo, existem aqueles barcos de tamanho médio, que são aquelas chamadas de fretamento diário, onde pode ter aí dez, até mais, mergulhadores, são barcos, geralmente de madeira, barcos grandes, que tem local para colocar vários cilindros ali em pé e alguns modelos de barco, cilindros vão deitados e encaixados ali em um determinado local. Nesse tipo de embarcação, os mergulhadores, geralmente, devem entrar sem os sapatos, para não escorregar e para não sujar o barco. Eles são colocados numa caixa, essa caixa é levada junto e ali os mergulhadores vão deixar os seus equipamentos na polpa do barco. Então, já vamos nos familiarizando com alguns termos aqui. Então, a parte por onde a gente entra, que tem ali aqueles cilindros já no barco, ali é a parte de trás do barco, ali é chamado de popa. Ok? Então, o equipamento molhado, o equipamento que vai ser usado durante o mergulho, ele deve ser deixado ali na popa do barco. Quando você segue em frente até o bico do barco, você está indo em direção à proa do barco, que é aquela parte por onde o barco se desloca. Legal? Então, aqui você já conhece dois termos que são utilizados aí quando a gente está falando de barcos. Os cilindros, muitas vezes, como eu falei, são colocados dos dois lados. Tanto a bombordo, como a este bordo. Bombordo é o lado esquerdo do barco. Este bordo é o lado direito do barco. Bem, Roseli, mas é o lado esquerdo e direito, olhando para que lado do barco? Sempre você olhando para a proa do barco. Você olhando para o bico do barco. Então, eu estou olhando para a proa. Bombordo está deste lado. Este bordo é este lado aqui. Se eu virar de costas para a proa, este bordo e bombordo continuam significando o mesmo lado que antes. Bombordo continua sendo aquele velho lado esquerdo e este bordo continua sendo o velho lado direito. Isso não vai mudar. Legal? Geralmente, para este tipo de embarcação, é disponibilizada uma escada para que os mergulhadores voltem do mergulho. Ou equipados ou não. Você tem a opção de desequipar na água, entregar o seu equipamento e subir pela escada. Ou simplesmente subir pela escada equipado mesmo. Aí vai dar força e disposição de cada um. Também, neste tipo de embarcação, a entrada na água é feita com passo de gigante. É muito comum fazer passo de gigante quando a gente faz mergulho embarcado. A menos que você esteja no bosta inflável e que você vai fazer a caída para trás. Mas também existe a possibilidade de se fazer o rolamento dorsal. Porque muitos dos barcos, na sua popa, existe uma base mais baixa que está ali muito perto da água em que você consegue fazer também um rolamento dorsal. Isso é uma característica positiva nos barcos que ajuda as pessoas que não querem fazer o passo de gigante fazer um outro tipo de entrada também. E esse tipo de embarcação, geralmente, é um tipo de embarcação que você vai com eles, faz um mergulho e já volta no mesmo dia. Até algumas permitem o pernoite. Podem fazer mergulhos onde você passa de um dia para o outro e retorna. Não são tão confortáveis como, por exemplo, os leverboards. Os mergulhos onde você pode ficar vários dias, as embarcações onde você pode ficar vários dias e com tudo incluso. Todo o almoço, janta, lanche. Um local adequado para você dormir, para você tomar banho, para você se trocar. E assim, também, para você se equipar, para você ter ali, realmente, viver a bordo. É você ficar ali mais de um dia, confortavelmente, como se fosse um hotel. E aí você consegue fazer vários mergulhos. A grande vantagem dos leverboards é que você, estando ali, você tem a possibilidade de fazer mergulhos em horários bem diferentes. Muitas vezes, as pessoas fazem leverboards e fazem mergulhos antes do café da manhã, depois do café da manhã, antes do almoço, depois do almoço, antes do jantar e depois do jantar. Então, dá para fazer muitos mergulhos num único dia e aproveitar um final de semana de bastante atividade. Os leverboards, eles são parecidos com o que eu falei recentemente das embarcações maiores. Os leverboards, além de eles terem toda a condição de hospedar o mergulhador, os mergulhos, eles também têm essa flexibilidade. Se um ponto de mergulho não está bom, vai para um outro local. E também eles têm, muitas vezes, à disposição, um bote, onde o leverboard pode ficar no mesmo local um dia todo, porém, os mergulhos serem feitos em pontos diferentes, porque o bote pode levar e trazer os mergulhadores. Não é legal? Da mesma maneira, como a gente tem uma linguagem própria nos barcos, a gente também tem regras próprias. Então, é sempre importante conhecer as regras da embarcação, respeitar as regras da embarcação e, sobretudo, cuidar do seu equipamento, para que o seu equipamento esteja em ordem e não atrapalhe os demais mergulhadores. Então, uma vez que você entrou no barco, coloque o seu equipamento no local onde foi designado. Depois que você mergulhar, deixe o seu equipamento organizado. Muitas vezes, os cintos de lastro, nadadeiras, esses equipamentos podem ir embaixo do banco, onde está ali a sua unidade escuba, onde está ali o seu cilindro. Assim, essas coisas não ficam espalhadas pelo barco e evita acidentes, evita que as coisas se misturem. Porque, lembre-se, os equipamentos de mergulho, de modo geral, eles são pretos. Então, imagina todo equipamento de mergulho, de toda uma tripulação, de todos os mergulhadores misturados. Isso pode dar uma grande confusão, fica muito difícil depois separar e dar muito trabalho. Então, se você cuida direitinho do seu equipamento e todo mundo cuida do próprio equipamento, fica muito mais fácil, não é verdade? Depois que acabaram os mergulhos, você deve juntar todo o seu equipamento, guardar dentro da sua mala e deixar organizado para quando o barco atracar e você for desembarcar. Lembrando que, mesmo os equipamentos alugados, eles devem ser recolhidos também e guardados na bolsa em que você os levou. Por quê? Porque o equipamento está sob sua responsabilidade até que você devolva ele de quem você alugou. Então, além disso, demonstra respeito e organização da sua parte. Isso é muito importante, não é mesmo? A convivência dentro do barco, ela também costuma ser muito harmoniosa. No momento de fazer ali o intervalo de superfície, onde os mergulhadores estão lanchando, tomando água, é um momento em que também as pessoas discutem sobre aquilo que elas viram, mostram as fotos que foram tiradas, aproveitam para trocar telefone, trocar aí as redes sociais e programarem outras viagens. Então, o mergulho embarcado, ele te traz todos esses benefícios. A PAD tem um programa de especialidade em mergulho embarcado. Hoje aqui, eu falei para você as principais características de um mergulho embarcado. Porém, na especialidade sobre mergulho embarcado, você aprende tudo isso com detalhes e muito mais coisas. E você recebe ao final de dois mergulhos, tendo feito mergulho embarcado, uma credencial de especialista em mergulho embarcado. Com essa especialidade, você aprende também a identificar tudo o que uma embarcação deve ter para garantir a segurança da viagem e dos mergulhadores. Uma vez que você entra no barco, você consegue identificar, além da proa, da popa, dos equipamentos, os equipamentos de segurança e tudo aquilo que seja necessário para garantir a segurança e a diversão de todo mundo. E aí, você gostaria de fazer uma especialidade de mergulho embarcado? Você já fez mergulho não embarcado? Você já fez mergulho de praia? E você sabe comparar o mergulho embarcado com o mergulho de praia e dizer se eu esqueci de citar mais alguma vantagem? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber de você. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!